Estamos em Cochal, uma praça bem legalzinha que eu achei aqui. Aquilo deve ser uma cancha de bote, eu vou dar uma olhada daqui a pouco. Lá tem a parte de skate. Para quem gosta tem uma lanchonete aqui, lanches. Olha lá, o Bandeira do Brasil, o rock, o posto de gasolina que passou, o pessoalzinho batendo papo na praça e tal. Então por isso que eu achei mais interessante você, nos pedais de integração, você vim um dia antes, se você morar longe, por exemplo, eu moro 100 quilômetros, então imagina que alguma das estradas aconteça algum acidente, engavetamento, eu não conseguirei chegar aqui. Então, gostei melhor, chega aqui, conhece, uma pessoazinha mexendo nas coisinhas ali. Olha lá, dá pra ver aqui é um negócio de skate, acho que dá pra ver, né, que é skate. Eu acho que é. Vai, eu vou ver aqui, acho que é um lugar pra jogar bote, vamos ver. Já vem. Eu acho que eu achei mais estranho aqui, ó, se passar na frente da casa, em poncho, se fosse assim, a grávida, não sei o que. Aqui, o cachorro pode passar aqui, ó. Vem cá, vem. Ó, olha lá, ele bota pra fora, gente. Então, alguém que esteja mal, bota a cabeça pra fora, alguém que esteja mal pensando na vida e passar perto do meu Deus, valeu. 360 graus aí, de uma parte do pedal. Legal. Bonito. Olha lá aqui, ó, novamente, super bem marcado, lá com linha branca, não pode, olha lá, pessoalzinha usando o banheiro aí, beleza, colega, aqui, ó, da esporte, educação, secretaria, dando suporte, alimentação, olha o tanto de gente, eu ouvi o pessoal dizer aqui, 300 pessoas, ó, 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 super, super lotado o pitstop, ó, tem maçã, banana, ali, ó, vou mostrar aqui, dá pra mostrar, mas ali, ó, tem, bom, a gente vai embora pra não esfriar muito, né? Prega uma fruta pra nós, ó. Valeu. Então, a gente tá aqui, ó. A Romaria, eu fiz a Romaria inteira com cartão só. Carro de apoio, eu acho. E também tem que ver a velocidade do cartão, viu? É, seria aquele classe 10. É super bonito aqui, super, ó, não dá pra ver os céus, aqui tem a parte de, da trilha, mas, gente, o pessoal de Conchal, o prefeito que fez na, cara, isso aqui é um, vamos dizer, um esgoto a céu aberto, eu acho que isso, olha isso, meu, é que vídeo não tem, não tem, é, odur ainda, porque olha, o odur aqui, a coisa tá difícil, o prefeito, tava lá na divulgação, mas vamos trabalhar, né, velho, porque tá difícil, tá difícil ficar aqui pra gravar o vídeo. Então, aqui a trilha, ó, trilha, muito legal. Mas esse aqui é o único ponto. Negativo de Conchal são as pessoas que vieram aqui, olha. Aqui, ó. Foi distribuído um sorvete. Saquinho, ó. Tá todo. Saquinhos pelo chão, ó, lá. Cerveja, meu. Eu falo, nossa, mas o pessoal de Conchal não... Aqui, ó, tinha... Você tá vendo aqui, ó. Alguns passos eu vou entrar no lixo ali, ó. Olha a distância, naquela distância ali, do lixo. Os organizadores estão lá, arrumando a porquice. As pessoas que vieram aqui. Parabéns os organizadores que realmente estão fazendo limpeza, né, porque, meu, os caras vão lá, andam 30 quilômetros, ou 29 quilômetros, e 50 ali, ó. Aqui, ó. Dotado de... Os caras andam 30 quilômetros. 50 quilômetros de bicicleta. Não são capazes de andar alguns metros pra poder... Colocar no lixo, gente. Como é que pode isso? Bando de ciclistas porco, velho. Ainda bem que a organização tá ali, tá... Acertando a... Acertando toda a limpeza do local, porque se depender da... Dos vagabundo, dos... Sujo. Do pessoal que veio aqui, às vezes dá tudo sujo. Não sei se na cidade deles eles fazem isso. Ou deve sujar também, né. Questão de hábito. Valeu, gente. Voltando pra casa agora. Bom, então, gente, a gente tá aqui na... Na divisa do... Do trajeto. Lá é pra 29. Aqui é o 49. Super bem marcado, olha. Então, não tem dúvida. Vamos no 49, né. Então, vamos. Falou. Oi, gente. Eu vi essa foto, assim, uma das fotos que foi... Aqui, ó. Foto. Fala assim, que foto? O que ele quer fazer, ó? Dá pra tirar foto daqui? Não, é pra tirar foto... Dali, ó. Olha lá. A gente é muito engraçado, muito legal. Dá pra se divertir bem aqui, ó. Gaúcho e tal. Lá, Rio Grande do Sul, Tchê, né. Vamos lá, Marcô. O que é o animal? Olha lá. Sou reconhecido, ó. Que beleza. Sendo reconhecido, eu. Olha lá. Cavalinho. Dos pampas. Aqui, o pessoalzinho tirando... Passando reto, o pessoal não tá nem olhando a foto. Olha lá. E eu curti, eu achei. Dá pra ouvir a musiquinha. Depois eu vou ver na edição se dá pra ouvir a musiquinha. Então, se tá com cavalinhos e tal... Bate. É trilegal essa foto aqui, ó. Foto. Também tem esse lugarzinho bonitinho que eu também não sei o que é. Falou. Gente, vamos pedalar. Então, tem um riozinho, uma cachoeirinha aqui, ó. Dá pra ouvir nesse buraco. Então, tem... Essa mata nativa aí. E... Aqui, do outro lado... Um mega lago. O pessoal passando aí. Aquele lá é do evento, eu tô esperando. Não há mais o pessoal passando. Tem um super lago, ó. Bem bonito. Não. Oi. A pessoa que vinha ali na curva. Tchum. É, tu. A pessoa passando, passando. Oi. Então, a gente tá nos últimos dez quilômetros do pedal. Então, a gente saiu dessa área aberta aqui. Olha lá. Marcação de novo, ó. Pra não errar, pra não virar pra esquerda. Certinha. Indicando, né. Mesmo assim, teve uma pessoa na minha frente que errou o caminho. Passou reto. Uma decidona, embalou. E foi. Então, aqui. A gente tá numa... Uma parte de mata aqui. Ó, bonitinho. Mata fechada. É um single track. Vai, vamos. Não dá pra chamar de single track? Dá. Com boa vontade, não dá pra chamar de single track. Cheio de mosquito. Cheio. De mosquito aqui. Então, meu, aqui tá com muito mosquito. Mas é pra mostrar aqui, ó. Mata fechada. Ó, o piso continua sempre o mesmo. Sem muita poça d'água, sem muita lama. Na maioria, quando tem lama, tem uma parte tranquila pra passar. Bem legal, bem sinalizado. Parabéns, pessoal do... Do bike. Com o chão. Só faltou montanha, né, gente. Mas não tem montanha, então... Não dá pra ficar brigando com a... Com a natureza geográfica, né. Mas é isso, valeu. Pessoalzinho vindo aí. Então, tem a grande, tem o canavial. E aí... Se depara com isso aqui, ó. Super bem marcado. Você vai... Ali, ó. Tem indicação pra onde é que você vai. Parabéns, novamente, ó. Os organizadores do... Do integração. Porque a coisa aqui foi... Muito bem feita. Muito bem marcado. E impressionante. A qualidade da marcação, assim... É... Realmente chance zero de se perder. A não ser que você realmente queira se perder. E eu tô querendo me perder, né. Porque eu tô querendo fazer aquele trecho. Bom... Deixar quieto. Mas tem um trecho aí que eu quero fazer. Entre... Trecho inédito aí do pedal, que é... Quando virou pra esquerda. Do 29 quilômetros. E do 49. Eu vou fazer aquele pedaço lá. Porque eu queria ver também. Vamos ver se eu vou estar com força aí. E qualidade pra poder terminar. Mas, ó. Se alguém tiver fome... Cana de açúcar. Glicose na veia aqui, ó. Glicosão na veia. Valeu, gente. Até mais. Continuar o pedal. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, eu tô vendo aqui que o pessoal tá indo pra lá. Então, eu tenho certeza. Mas, por exemplo... Aqui estamos aqui no pedal de... Integração de Conchal. Olha lá. Então, sem dúvida pra onde é que eu vou, né. Pra esse lado aqui tem uma porteira. Não, obrigado. Não... Não deve ser o lugar certo. Aí tem... Pera aí, pessoal. Um... 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 Estão passando aqui. Ó, o pelotão passou. Estamos aqui, ó. Fiquei na dúvida. Eu cheguei pro último, quebrou o pneu, sei lá. Eu me atrasei. Então, aqui, ó. Linha branca. Dizendo, ó. Não é por aqui o caminho. A setinha ali, ó. Dizendo, ó. É pra... Pra lá. Pra lá, entendeu? Então, não tem como se perder. Eu achei muito boa a marcação. Por enquanto, o pedal tá show. Tá seguindo a... Altimetria aí, ó. Tudo que foi combinado, né. E eu gostei. Olha lá. Céu. Cinza, cinza. Sem sol. Né. Só com a luz. Sem o... Sem o calor. Tá... Gostei bastante lá. Mais o pessoal passando. Bom, não fica muito pra trás, né. Até pode, né. Porque a marcação tá show de bola. Não dá pra se perder. Valeu, gente. Então, mata nativa aqui, ó. No meio do pedal. Não. Olha lá, uma árvore. Uma ativa. Tem a plantação de cana. Olha lá, uma sobrevivente. Ali, uma outra lá, sobrevivente. Tem algumas plantas sobreviventes, assim, da plantação de cana. E aqui... Reserva, aparentemente, intocada. Legal. O trecho tá de... Choveu pra caramba ontem e tá... Acho que por causa de ser muito dura essa terra, porque olha o que tem de... Costela de vaca, eu vou te falar. A suspensão tá trabalhando bem nesse pedal, tá? Justificando o investimento lá. Mais uma vez, a mata e tal. Porque a suspensão tá trabalhando pra caramba nesse pedal. Valeu, gente. Continua o pedal aí. Então, pessoal, aqui tô em Conchal, vai ter um pedal de integração na cidade, domingo, manhã. Então, o ponto de encontro é esse aqui, ó. É o... É o ginásio municipal. Então, daqui pra ver, uma quadra coberta. Pra quem gosta de futebol de areia, pra quem gosta de futebol, futebol de grama. Eu acho que nesse gramado aqui, que vai ser o estacionamento. Em frente à rodoviária, lá em frente à rodoviária. Tem uma parte administrativa aqui do Departamento de Esportes. Pessoalzinho praticando lá seu futebol de areia. Lá, banquinho pro pessoal. Tipo, namoradas, namorados, maridos, mulher. Então, aqui, ó. Ficar esperando, né? Pessoalzinho, os malucos que vão pedalar. E eu incluso, né? Vamos lá, o campo de futebol. A gente vai ver dentro do ginásio como é que... Porque tá acontecendo alguma coisa. Uma partida de basquete, de vôlei. Tá animadinho o negócio aqui. Futebol... Será que é? Ah, não. É futebol, ó. É, então, é. Então, aqui tem os patrocínios. Tem um pessoalzinho de bike. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito... Dez bikes. Tem um pessoalzinho que usa pra... Pra se locomover aqui na cidade. Tem bebedouro. Aqui tem o... Vestilário masculino e feminino. O pessoal que vai tomar banho amanhã, né? É... Vamos contribuir com a cidade, né? Vamos ver o que tá acontecendo aqui. É, alguém abriu e não fechou. Contribui, né? Estamos na seca. Literalmente. Aqui tem... Pelo que eu entendi, aqui, ó. Local pra... Cadeirante. Aquilo ali é o... É o... Placar. Parece um palco pra música e outras coisas. Aqui, ó. Olha que legal. Aqui tem... Uma coisa que eu não... Parece tempo que eu não vejo. Um... Parece tempo que eu não vejo. Eu não tenho... Não lembro de ter visto isso, ó. De ter... Elevador pra cadeirante, então... Eu consegui, normalmente... Se eu tivesse... De cadeirante ou de bicicleta, eu conseguiria... Ter chego até aqui. Eu posso assistir daqui. Eu posso... Vai ter algum jogo que eu vou lá e... E posso daqui mesmo. Vou abrir um pouquinho o jogo. Vê? Não, patrociono. Patrociono jogando e tal. Quase. Agora vai ser gol. É, não vai ser gol. Não foi bom, não. É isso aí, gente. Conchal amanhã, pedal. Valeu. Tem esse aqui, o... Mirante. De Conchal. Tá lá, infelizmente, alguém passando mal. Carro de poio. Mais canavial. Tomou um tombo, cara. Estranhíssimo isso. Atirei. Gostei, né? Eu também, eu achei que ela tava descendo, que isso é doença! Será que ela tá alongando ou tá mergando? Me parece bem, já tá conversando, tá tudo bem.